Cê limpando sua casa Cê limpando seu quarto Oceana balada Nem ligar pro que eu falo Cê entrega pra dançar Esse corpo ligado Sua bunda balança Eu hipnotizado Essas ondas sonoras que faz Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha aí, eu fico louco só de olhar Essas ondas sonoras que faz Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha aí, eu fico louco só de olhar Essas ondas sonoras que faz Ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha aí, eu fico louco só de olhar Essas ondas sonoras de fanga, elas jogam essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Olha aqui esse peito, não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto, ou se é na balada Nem ligar pro que eu falo, se entrega pra dança, esse corpo ligado Sua bunda balança, eu hipnotizado Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que faz, ela joga essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem, elas jogam essa bunda pro ar Vou pro lado e pro outro, olha eu fico louco só de olhar Eu vou pro lado e pro outro